São dois povos que muita gente diz, olha, são povos irmãos muito parecidos. Como é que você vê essa guerra sendo também ucraniano, Alex? Não, não é que são parecidos, a história é a mesma, né? Aí tem uma história de muitos séculos. Então, no século X, por exemplo, essa região onde hoje é a Ucrânia, porque onde a Rússia era tudo nômade, era tribo, era... Essa região da Ucrânia, que era a mais próxima da Europa, era governada por Vladimir o Grande. Teve um Vladimir antes do Vladimir Lenin. Vladimir o Grande, era a Idade de Ouro, chamava-se Rússia de Kiev. Kiev era a capital. Olha aqui. Kiev era a capital e se chamava Rússia de Kiev, mas era onde fica hoje a Ucrânia. E nesse período do século X, do século XI, a Ucrânia, esse estado, o Rússia de Kiev, era o estado mais poderoso da Europa, o mais rico, o mais poderoso. Aí depois foi invadido por mongóis, depois bárbaros, né? Então, toda a história dessa região, que é a mesma, e são os mesmos, são os eslavos. São os eslavos. O tanto que você vê, o Putin e Vladimir, os elencios que é Volodmir, os dois são Vladimir. É o mesmo nome, é o nome mais popular, por causa do Lenin, mas por causa do Vladimir o Grande. Então, toda a história ali, dessa região, é história de lutas sangrentas, é história de não se render, é história de lutar até o fim. E é por isso que a gente está vendo isso. O Putin atacando, outro diz, não, não me rendo, porque eles são muito parecidos. Não tem ali ninguém covarde, ninguém vai dizer. Tanto que você vê os elencios, que, ah, humorista, comediante, ele vai fugir do país. Não, ele não foge, ele fica lá. Então, são muito parecidos. O DNA é o mesmo. E por ser o mesmo DNA, é que não há nenhum sinal de que essa guerra acabe logo, né? Porque o Putin sabe que é mais forte, sabe que a Rússia é mais forte, ele sabe qual é o seu objetivo, ele não vai parar no meio antes de impor uma derrota fragorosa, sendo que ele é o mais forte. Você vê esse vídeo, esse nacionalismo, tanto o nacionalismo da Rússia como o nacionalismo da Ucrânia. E é engraçado que o nacionalismo contra o outro é Caim e Abel. É Caim e Abel, essa história que nós estamos assistindo. Então, um, que é o Putin, não tem motivo para dizer assim, ah, vamos parar agora e tal. Não, ele vai até o fim. O Zelensky sabe que a Ucrânia é mais fraca, mas também não vai se render antes que seja completamente destruído. E para destruir demora. A invasão, a invasão dos alemães em 1941, que também, claro, começou em Kiev, porque vem antes, né? Moscou está lá em cima, Kiev vem antes, durou 50 dias praticamente para dominar Kiev, porque os eslavos são muito valentes, por isso que a gente vê as pessoas com armas, aí eles falam assim, não, o cara é neonazista. Não é a questão de ser neonazista, nem nada. É que esse é o DNA daquela região, os caras são guerreiros, os caras são acostumados com guerra. É difícil ver um período onde não teve guerra nessa região. É mongol, é bárbaro, é isso, é aquilo, e vai, e vem. Então, e isso me preocupa, porque isso faz a guerra demorar mais tempo, e quanto mais tempo demora, mais grave fica a situação, mais países vão entrar e vira, de fato, uma guerra mundial, porque o Hitler, quando começou a guerra, ele não decretou a guerra mundial, ele invadiu. Aí vai invadindo, vai aqui, vai ali, torna-se uma guerra mundial, e esse eu acho que é o grande perigo, de se tornar uma guerra mundial, à medida que demora muito. tudo, né?